Vou te revelar o segredo pra você aprender a tocar toda e qualquer batida no violão. Sou o maestro de Udo Lopes, criador e condutor de inovação musical. Eu tenho a vida inteira dentro da música, em vários segmentos, gravando, acompanhando artistas, produzindo, dando aula, dirigindo escolas. É esse o intuito, passar pra você coisas que ninguém te passou, falar pra você coisas que ninguém falou, mas de uma forma inovadora, de uma forma pra abrir a sua mente, pra fazer você enxergar e ouvir do outro lado. Vamos lá? Então é muito comum você ouvir, você sabe fazer aquela batida? Aquela batida, aquele ritmo novo? Sabe tocar rocha? Gente, a batida, o ritmo, a tendência está na cabeça. Vou falar de novo. Qualquer ritmo que você queira aprender, qualquer ritmo que você queira tocar, ele primeiro tem que estar na sua cabeça. Você tem que entender esse ritmo. Então esse recurso da setinha subindo, setinha descendo, mão que sobe, mão que desce, é uma coisa assim, muito pros primeiros passos. Eu não sei exatamente em que passo você está agora. Se você está muito, muito no início, é até, ó, uma pra baixo, duas pra cima. Ok, mas o meu intuito, o meu diferencial é exatamente até pra você que está lá no zero, trazer você de uma forma que a sua percepção vá aumentando junto pra você depois de seis meses de violão, depois de um ano de violão, depois de um ano e meio de violão, você não ter ainda que estar nessa de setinha pra baixo, de setinha pra cima. Não, eu quero que você ouça. E a sua percepção musical vai fazer com que você tire dali a forma de tocar. É isso, tá? Por exemplo, ah, eu quero tocar rocha. Como que bate a rocha? Você vai ouvir uma rocha gravada pelo cantor A, B ou C? Até porque essa onda de novos nomes de ritmos, eles são muito passageiros. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, o arrocha já não esteja mais em evidência. Mas naquele momento que teve, como que faz o arrocha? Como que bate o arrocha? Então, você deve ouvir, entender, você vai conseguir captar o violão lá dentro da mixagem feita do cantor A, B ou C? Conseguiu? Parabéns. Se não conseguiu, você vai tirar uma síntese, um resumo de tudo que você está ouvindo ali. Porque lá você não está ouvindo um violão só. Você está ouvindo um baixo, uma bateria, uma percussão. No caso do arrocha, acordeão, tem violão lá de base, tem mais. O que o violão está fazendo? Você está entendendo? Então, por isso que depende da sua percepção, a sua percepção, para aí você falar, opa, o violão, nesse ritmo, está fazendo isso. Ou até, independente de você ficar buscando o que o violão está fazendo lá, o seu cérebro já ouviu. Por isso que eu vou estar chamando você sempre para ouvir. Ouvir. Vamos despertar a nossa sensibilidade auditiva. Eu vou te ajudar. Eu estou do seu lado. Eu quero fazer você o cara de referência. Eu quero fazer de você um músico diferenciado. Mas eu só quero tocar um pouquinho. Que você toque um pouquinho só, que às vezes o seu intuito não é ser o grande músico, o grande ou a orelha. Não, você só quer tocar um pouquinho. Mas que seja esse pouquinho sabendo o que está fazendo. Um pouquinho com segurança. E como que bate o arrocha? Você pode ouvir o ritmo e perceber de uma forma. O outro músico pode ouvir o mesmo ritmo e perceber de uma outra forma. Mas um ou outro vai tocar o arrocha, mesmo que a setinha para baixo de um seja o para cima do outro e vice-versa, mas a essência vai estar ali. Entendeu? Por exemplo, a rocha se pode fazer dessa forma. Eu faço dessa forma, porque esse abafado coincide com a caixa da bateria. Então, isso dá um arrocha. Então, de certa forma, o violão vai estar expressando aquele ritmo que quem canta a rocha, conhece as músicas que foram gravadas nesse ritmo, vão se identificar. Já tem outros músicos que fazem a rocha dessa forma. Você entendeu? E qual que está certo? Qual que está errado? Qual é a sua percepção? Exatamente isso. É esse o recado que eu quero te dar. Não existe essa da santinha para baixo, esse aqui que está certo. Não. Você vai ouvir um falando que o brega é assim. Aí você vai ouvir o outro dizendo que o brega é assim. Você entendeu? Aí vai um outro falando que o brega tem que fazer só assim. Por quê? Foi a percepção dele dentro de um grupo que ele ouviu. Você entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, a partir de hoje, comece a ouvir, pegar as batidas com a cabeça, com a mente, com o ouvido. Repito, vou fazer uma observação. Se você estiver muito lá no início, se você estiver nos primeiros três meses de violão e não tem nada de musicalidade, que às vezes você está aprendendo violão, mas você já toca teclado, você já toca bateria, você já toca contrabaixo, você já toca um outro instrumento. Então, você já tem musicalidade. Então, para você também vale. Agora, para você que está vindo do zero total, também na área da música, na questão da musicalidade, então eu recomendo, sim, que você vá dar setinha, mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Mas é importante que nesses primeiros passos você seja direcionado para aprender tocar e para aprender ouvir, para aprender fazer e aprender criar, aprender sentir a sensação da música. Falando de uma maneira bem popular, que todos, todos, todos entendam de A a Z, para você sentir a caída da música. Entendeu? Então, isso serve tanto a esse termo caída, que é muito popular, serve assim para, ó, que hora que é a mudança. E exatamente como o tema hoje aqui é batida, então também serve para batida. Outra coisa muito importante também, que o ritmo vai ser determinado, ele vai ser tocado de uma ou de outra forma, muito dependendo do DNA do músico. Como é que o DNA do músico? Vamos supor que você já seja experiente e durante a sua vida, a sua trajetória musical toda, você ouve o rock. Então todos os seus ritmos, o seu arrocha vai ser meio parecido com o rock. O seu brega não vai ser isso. Ele vai ser meio, meio, meio power. Você entendeu? Mas isso não é defeito, isso não é certo, isso não é errado. Não tem certo, não tem errado. Tem aquela forma que você vai fazer, que você vai falar, uau, me identifiquei, eu gosto de ouvir dessa forma, eu gosto de usar as cordas dessa forma. Até porque o violão é um instrumento que eu considero, assim, não é estatística, mas é a minha visão, é um instrumento com mais variáveis formas de tocar. Você vai lá na Grécia, o cara toca violão de um jeito, você vai no Japão, ele toca de outro jeito, você vai aqui no Brasil, no Sul, ele toca de outro jeito. Você tá entendendo? Você que veio do gospel, o senhor toca de um jeito, a sua pegada é uma. Você que veio do sertanejo, a sua pegada é outra. Você que veio do rock, a sua pegada é outra. E quem é que tá certo, quem é que tá errado? Não, não tem certo, não tem errado. A questão é a liberdade de você fazer música. Música é alegria, você tem que fazer com paixão, com gosto, com dedicação, que você faz pro negócio ficar gostoso, pra fluir. Música, música, uma das teorias que eu gosto muito, vou passar pra você, música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante um som. Isso resume tudo. Então você tem que fazer e ter prazer no que você tá fazendo. Não aquelas coisinhas que a batida é essa ou que a batida é aquela. Não, faça a sua batida, mas eu quero que você tenha aí, ó, no seu cérebro, na sua mente, no seu interno, eu quero que você tenha dentro de você, na sua essência, o tchan da batida, o feeling. Eu ajudo você a construir isso aí, conta comigo. Por exemplo, um ritmo muito simples, que chama-se valsa. Mas você vai falar de valsa? Muito fácil, já estou adiantado. Ok, paciência, segura aí um pouquinho. Muito simples. Um 3 por 4, um ternário. Mas aí já tem alguém que vai fazer isso, dependendo da escola que a pessoa teve, ele vai fazer a valsa assim. Minha mão direita, polegar, e subindo o 2 e 3 com os 3 dedos aqui. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não, você vai fazer aquele que é melhor pra você. E os populares, de uma forma geral, chamam aquele ritmo que é a tum, tchá, tchá, tum, de valsa. Mas o sertanejo, tá? Quem grava sertanejo, quem canta sertanejo, já chama aquilo de canção rancheira. Tá? E o que que muda? Música É, mas é 3 por 4 também? É, mas na canção rancheira eu não toco o primeiro tempo. Tum, pá, pá, tum, pá, pá. Eu só toco o 2 e o 3. Tum, um, 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 um. Mas a grosso modo, tá? Quem não viveu isso, é a mesma coisa. É tudo valsa. Você tá entendendo as pegadinhas que tem aí em coisas simples? Porque são exatamente as coisas simples que complicam. É exatamente nas coisas simples que os especialistas se destacam. Porque você vai fazer aquele simples de uma forma diferenciada. Vou falar agora de um outro ritmo muito, muito simples, que chama-se Guaranha. Já ouviu falar em Guaranha? Tá. Você vai ouvir pessoas tocarem Guaranhas de muitas formas. Por exemplo, se sua escola foi pop, você vai tocar Guaranha assim, ó. Música Tá errado? Não! É a sua tendência. Você ouviu outras coisas e dentro do seu DNA cerebral, está que a Guaranha é assim, você captou dessa forma. Entendeu? Agora, se você toca pop, você vem do pop, você vem do rock, porém você tem dado atenção a essa linha, então você vai fazer uma Guaranha mesmo com palheta, mas ela já vai fazer... Vai ter um rasqueado, ó. Não vai ser... Não, não vai ser. Vai ser assim, ó. Música Entendeu? Agora, se você ouviu mais esse tipo de ritmo, tocou, esteve dentro, esteve dentro disso aí, você vai tocar Guaranha assim, ó. Música Sim, entendeu? Agora, por que essas diferenças, de novo, estão na cabeça? Agora, quem viveu Guaranha, quem viveu Canção Mancheira, ah, vamos tocar agora uma bossa nova? Tá. Precisa... Ela precisa sair assim. Música Aí, a turma que viveu a bossa nova vai ter fluência nisso, mas na hora de tocar o rock, ele vai ficar sem pegada. Resumindo e fechando, eu quero que você coloque na sua mente todos os arquivos, todas as ferramentas na sua caixa. Eu tenho falado muito de ferramentas, eu estou ajudando você a construir, a ter informações lá dentro. É esse repertório auditivo que eu quero que o seu seja o mais vasto possível, dentro de várias linhas. Eu quero colocar na sua mala de ferramentas, na sua caixa de ferramentas, o máximo de ferramentas que eu puder colocar pra fazer de você o cara mais completo possível, pra você não ficar limitado naquela batidinha e assim o assado. Não. Você vai ter sensibilidade auditiva pra fazer a batida tal, ou a levada tal. Quem tá do seu lado, quem tá fazendo aquela música com você, vai tá curtindo e vai tá aprovando a sua levada. Essa, por exemplo... Tem essa. Há um reggae. Um reggae não é um ritmo só do violão, mas dentro do contexto geral, ele estaria... Ah, mas eu gosto é de rock. Ah, é um ritmo que não é essencialmente de violão. Então, a guitarra tem essas levadas power. Então, você tá no violão, você tem que expressar isso, você tem que passar isso. A forma mais próxima de você passar é isso, com essa levada, usando muitos graves. Boleiro. Tambo. Pop gospel. Adoração. Essa hora aí. Bossa nova. Samba. Eu vou ajudar você a encher a sua mala de ferramentas musicais. Gostou? Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, e te encontro na próxima hora. Tchau. Tchau.